O Natal O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal E que nessa vida acredite na magia Estranho lá, você pode acreditar O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal Música O Natal bendito, bem-vindo o Natal O Natal bendito, bem-vindo o Natal Tá chegando a hora A magia Tá chegando É Coca-Cola A primavera